Eu descobri o café como uma alternativa de aguada, como a aquarela. Mas eu devo dizer que a pintura com café é uma coisa extremamente antiga. Desde Alexandre Dumas, ele já pintava com café. Ele usava o café e fazia alguns croquis também com café ao lado. Até eu achar o lugar certo para eu conseguir o tom do café que eu gosto para minhas pinturas, demorou bastante. Que, na verdade, é uma pesquisa. Eu fui em diversos cafés ali dos jardins, uma série de cafés aqui na Avenida Paulista. E, de repente, eu encontro esse lugar que é um paraíso. Paraíso para você tomar um café, para você poder desenhar com uma livraria embaixo. Ou seja, o que mais eu preciso. Tem o meu vinho, tem o café e eu passo o dia desenhando e esqueço do mundo aqui, trabalhando. Aí eu vou pedindo para o barista aumentar a carga do café. Vai aumentando a carga do café até eu ter um tom que eu desejo, escurecido, dourado. Principalmente dourado. Um tom mediano, um tom mais claro, um tom mais forte e assim vai. Ele é o cara que prepara tinta para mim. Não é isso, o barista é o cara que prepara tinta. Estávamos próximos aí ao mês de março, mês da mulher. Então, tomando um café numa conversa informal, surgiu a ideia. Vamos fazer uma exposição em homenagem à mulher, como ele tem muitas figuras femininas. Pronto, ficou decidido. No caso aqui, algo diz respeito a um homem que provavelmente perdeu o emprego ou passa por uma dificuldade grande. E a mulher, mais altiva do que ele, consegue abraçá-lo. E, de alguma maneira, ele se encosta nela como maneira de tentar tirar as forças que são necessárias para ele poder sobreviver nela. Esse é o grande exemplo da mulher, né? Como é que ela retribui, como é que a união de forma igualitária entre homem e mulher funciona. Talvez seja um dos maiores exemplos de amor. Talvez seja um dos maiores exemplos de amor.